Quer saber o que acontece no corpo da mulher na sexta semana de gestação? Fica aqui comigo que eu vou te contar. Agora, nessa sexta semana de gestação, alguns sinais ficam mais óbvios. E algumas mulheres só vão descobrir que estão grávidas por agora, por conta do atraso menstrual e alguns sintomas que já são famosos de gestação. Se você não apresentar esses sintomas, não se preocupe. Cada gestação é única e você não precisa comparar com as demais, tá ok? Então, vamos lá. Pode acontecer de você começar a ter enjôos matinais, que é aquele enjôo que você tem logo depois que você levanta da cama, quando vai escovar o dente, um embrulho, um desconforto. Tem uma dica pra você se livrar deles. Antes de você levantar da sua cama, come uma bolachinha de água e sal. Ela vai ajudar a colocar alguma comida no seu estômago e assim você não vai passar tão mal. Outros sintomas comuns da sexta semana é o aumento dos seios e sensibilidade. Eles ficam mais doloridos e algumas veias azuladas começam a aparecer também. Os seus seios vão começar a crescer pra poder produzir o leite pro bebê. Então, é importante que você comece a utilizar sutiãs que tenham alça mais grossa e uma boa sustentação. É importante, inclusive, pra sua coluna. Outra coisa também que é importante a gente falar é que a perda de peso é tão grave quanto o ganho excessivo. Então, toma cuidado. Se você estiver vomitando muito por conta da gestação, a chamada hiperimese gravídica, é importante que você converse com o seu médico, combinado? Se é o seu primeiro filho, pode ser que você ainda não note algumas sopas um pouco mais apertadas na cintura. Mas se já é o seu segundo ou terceiro, o útero tem uma memória. Ele não precisa mais daqueles empurrõezinhos do bebê pra ele expandir. Então, ele já começa a crescer antes mesmo. Por isso que quem já teve filhos, acaba tendo uma barriga um pouco maior nesse começo de gravidez. Porque o útero já sabe o que ele tem que fazer, então ele já começa a expansão. Então, se é seu segundo filho, provavelmente as suas roupas já começaram a ficar um pouco mais apertadas na cintura. Falando sobre sintomas de gestação ainda. Agora, na sexta semana, alguns ficam mais intensos. A prisão de ventre, as azias, dor de cabeça. E pra dor de cabeça, eu também tenho uma dica. Geralmente, elas acontecem aqui do lado, na gestante. Fazer um pouquinho de massagem, pressionar um pouco o dedo, pode melhorar o sintoma. Um banho morno, ou mesmo uma compressa de água fria. Agora, eu vou falar sobre um assunto um pouco chato, mas que é importante também. Sinais de aborto. Cerca de 20 a 25% das gestações são perdidas com aborto espontâneo. Então, é importante que você tome cuidado e tenha atenção sobre sintomas de aborto, até porque você pode, em alguns casos, evitá-los. A boa notícia é que após a 12ª semana, a chance de aborto diminui pra 1%. Mas até chegar lá, é importante você ficar atento se você tiver muita cólica, dor abdominal, sangramentos e hemorragias, e se você começar a ter algumas secreções, um pouco amarronzadas, ou com pedacinhos de sangue. Qualquer um desses sintomas, é muito importante que você vá procurar um médico imediatamente. O seu bebê, ele tá medindo 2,5 mm, e ele já tá pesando 4 gramas. Até o final dessa semana, ele tá crescendo tanto, que ele vai chegar entre 4 e 6 mm. Outra novidade é que começaram a nascer os brotos, que vão se tornar os braços e as pernas do bebê. O coração do seu bebê tá batendo entre 120 e 140 vezes por minuto. É muito rápido. Ainda não é possível ouvir, mas através do ultrassom intravaginal, já é possível ouvir o coraçãozinho batendo. Se você fez um ultrassom agora, na sexta semana, e não viu, não se preocupe. De repente, você fez muito cedo, e você só vai conseguir ver entre a 7 e a 8ª semana. Tá tudo bem. A cabeça do bebê, ela é um pouco desproporcional ainda. Ela tá muito grande em comparação com o restante do corpo. Já existem dois canalzinhos da orelha se formando, assim como olhos, boca, a língua, tá tudo em plena formação. No final dessa semana, vai finalizar o fechamento do tubo neural do bebê. Vamos falar sobre a sua alimentação. É importante ingerir bastante água pra liberar todas as toxinas do seu corpo. Investir bastante em fibras pra fugir da tal pisão de ventre que adora entormentar as gestantes. E outra dica importante. A malácia, que é aquele famoso desejo ou repulsa que a gestante acaba tendo durante a gravidez. Ela pode levar você a preferir por doces, frituras, junk food. Toma cuidado com esses alimentos, tá? Não exagera. Ele não traz nenhum benefício nem pra você, nem pro seu bebê. Agora as dicas da semana. A sexta semana é super importante pro desenvolvimento do seu bebê. Então toma cuidado com raio-x, medicamentos, tinturas pra cabelo, produtos químicos. Se mantenha o mais distante possível e na dúvida fale com o seu médico. Muitas gestantes acabam optando por manter segredo da gestação até chegar a 12ª semana, que é quando a chance de aborto cai. Porém, contar pra algumas pessoas mais próximas pode te, inclusive, aliviar seu coração. Você pode festejar com elas, mas realmente, colocar no jornal, avisar todo mundo ainda não é interessante. Uma das atitudes que você pode tomar é já entrar em contato com o RH da sua empresa e comunicar da gravidez por conta dos exames que você vai ter que fazer e se ausentar. Peça o RH pra manter sigilo pros outros funcionários, se você preferir assim. Agora a última dica que eu tenho pra te dar é sobre suas finanças. É bom começar a pensar sobre fazer economia, poupança. Por quê? Segundo o economista Aurélio Troncoso, uma família com renda média de 5 mil reais vai gastar com seu filho, entre o nascimento até os 21 anos de idade, 480.960 reais. No primeiro ano de vida, o gasto com bebê gira em torno de 320 reais por mês. Gostou? Te vejo na próxima semana. Gostou? Curte, comenta, compartilha, siga-nos em nossas redes sociais e inscreva-se em nosso canal no YouTube pra ser avisado sempre que um vídeo novo estiver no ar. Você também pode encontrar muito mais no site almanacdospais.com.br. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.